Não me pegue não, porra! Tá me alisando por quê? Qual é a ideia? Aqui assim? Só uma na minha cabeça, porra! Que foi? Informação carinhosa! Só passo pra outro! Só foi informação carinhosa, irmão! Eu tô me ensinando, você tá me alisando? Vai no que, velho? Você quer o que? É só informação! Informação, você tem que tá me alisando? Eu mandei minha cabeça pra ser choviado, porra! É informação carinhosa, irmão! É na casa da porra! Vaca mecânica Rapaz, eu acabei de chegar aqui com a maçaria aqui agora, mas não conheço nada por aqui, velho! Tô querendo chegar no Beco do Furico ali, mas não sei onde é! Ô, irmão! Por favor! Onde é que fica aqui? É que eu não sou daqui não! Onde é que fica aqui vaca mecânica, conhecido como... Ali, ó! Aonde? Você conhece? Primeiro aí, a direita é logo aqui, hein! Aonde? Aqui! Aqui assim, é? É, aqui, ó! Você tá me achando com cara de quê? Hã? Homem vai te lascar com tua conversa pra lá... O que foi? É o quê? Não, que disseram que é ali... Disseram que fica perto do Beco do Furico, alguma coisa assim! Peraí, peraí, velho! Isso que foi? Tá me alisando por quê? Eu quero saber onde é a vaca mecânica, pô! Vamos falar! Onde é? Onde é? Disseram que era o Beco do Furico! Onde é que é? E aqui, beleza, né? E quando é da sua? Tá me alisando? Não, onde é? É aqui! Eu preciso pegar um Uber, um carro, alguma coisa! Peraí, velho! Não dá pra ir de pé! Não dá pra ir de pé, velho! Peraí! Oxi! Peraí! Oxi! Pô, a lenda de punha! Ô, rapaz! Chega aí! Ô, amigo! 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 Me diga aqui onde é que fica... Acho que é a cidade do saber que o pessoal fala, velho! Tem que saber? É! Será que essa rua ali, essa rua lá? Aqui assim? Espera aí, pô! Aqui assim? Espera aí, pô! Aqui assim? Espera aí, pô! O que foi, rapaz? Pediu informação, carinhosa! Só passa pra outro, pô! Só foi informação carinhosa, irmão! Ô, amigo! Não pode me dizer onde é, não, é? Ô, rapaz! Ô, rapaz! Ô, pô! Vá pra lá, cara! Sai daí, pô! Só pediu informação, irmão! Você tinha tido informação pra saber na minha cabeça, pô! Que isso? Eu pedi uma informação carinhosa! Você já passou na minha cabeça? Preciso de um viado, pô! É informação carinhosa, irmão! Pede pra outro, pô! Oxi! Deixa eu ver se alguém pode me ajudar aqui! Ô, irmão! Amigo! Onde é que fica aqui? Sério que é vaca mecânica que fica por aqui? Vaca mecânica? Aqui! Aonde? Aonde? Me explica direto que eu não tô vendo, não! Aqui! Vou demonstrar! Aonde? Vem cá! Deixa eu ver pra cá! Aqui! Direto! Direto ali! Ah, é só pegar aqui assim? O que foi? É o quê? Qual é o problema? Não, perguntou onde é a vaca mecânica! Onde é a vaca mecânica? Eu tô lhe ensinando! Você tá me alisando? Oxi! Aonde é ali, assim? Pegando aqui assim? É direto ali! Que forma! Não me pegue não, porra! Não me pegue não, porra! Oxi! Não me pegue não, porra! Oxi! Oxi! Só tô perguntando uma informação carinhosa! Eu tô lhe ensinando você! Informação carinhosa! Não pode não! É ali, ó! Então! Não me pegue não! É na casa da porra! Vaca mecânica! Onde é que fica aqui? Acho que é praça da simpatia que o pessoal fala! Rapaz, eu não quero me informar! Eu não moro aqui! Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Gente, tá me alisando por quê? O que foi, rapaz? Qual é a ideia? Tá me alisando por quê? Eu preciso me alisar? Eu tô pedindo a informação carinhosa! Informação é, ó! Afastado! Agora tá alisando o cabelo! É informação carinhosa! Vai fora! Que negócio que a... Oxi! Informação carinhosa, irmão! Sai do problema, não! É informação carinhosa? É assim, negócio de passar a mão no cabelo e coisa? Não! Meu problema! É foda, velho! Pode dar uma desgrama! Oxi! Como é que vai ficar a minha situação? Não! Não! Que negócio de sua situação? Você tem que tá passando a mão no meu cabelo, velho! Não! Informação! Onde é que fica a cidade de Saber? Pronto! A cidade de Saber! Não venha com a mão pro meu lado, não, velho! Se sai de perto de mim! É foda! Agora no quê, velho? Você quer o quê? É só informação! Informação você tem que tá me alisando, velho! Você é o quê? Ô, irmão! Me diz uma coisa! Onde é que fica aqui? Acho que é a rodoviária aqui de Camaçari! Lá passando lá? Sim! Passou a moto você, ó! Chegou aqui, passou ali e já foi! É, é, é! Acho que foi! É! Ô, velho! É pegadinho você tá viajando com a minha cara, tá ligado? Por quê, velho? Não, pô! Me abraço pra você ver! O quê foi, velho? Me abraço! Tá bom de mim? É só pedir informação, velho! Ah, xixi! Pra que é esse, irmão? Não quer ir viajando? Ah, velho! Eu não conheço nada aqui! Eu vou ver aqui com alguém! Ô, irmão! Amigo! Vem cá onde é que fica aqui! Acho que é a rodoviária aqui de Camaçari! Que eu não sou daqui, não, velho! Pega aqui! Pega a esquerda! Assim! O que foi? Não, não sei! Não pegando assim! Ah, xixi! Só pedir informação! Virando aqui direitinho! Esquerda! Ah, xixi! Quem foi, velho? Não tem problema? Eu só quero saber onde é a rodoviária, velho! Ah, xixi! Não pode me informar, não! Aí desce aqui direto aqui do lado aqui! Oi, irmão! Me diz uma coisa! Onde é que fica aqui? Acho que é Praça da Simpatia que o pessoal fala! Você vai... Direto! Oi? O que foi? Correto! Direto aonde? Você vai direto! Aqui! Pega aqui direitinho aqui? É! Oxi! O que foi, irmão? Quero pedir informação! Não pode me ajudar, não! Pode me ajudar, não! Não! Direto aonde, rapaz? Aonde? É porque eu não conheço nada por aqui, não! Deixa eu ver se alguém pode me ajudar aqui! Ô, amigo! Onde é que fica aqui? Diz que é Vaca Mecânica, eu não sou daqui! Onde é que fica a Vaca? Vai direto! Aqui, assim? Direto ali, ó! Mas vem cá! É porque eu não sou daqui, não! Eu sou de outra cidade! Você é daí mesmo, direto! Viu? Aí pega aqui direitinho? É! O que foi? O que foi? Oxi! Eu só tô perguntando onde é a Vaca Mecânica! É ali, meu querido! Vem cá! Pera aí! Ô, amigo! Faz favor! Você é daqui que é mais aí mesmo? Onde é que fica aqui Vaca Mecânica que o pessoal fala? Aonde? Pega aqui direto assim, é? É! Que disseram que é conhecido como Beco do Furico, é isso? É de noite? É Beco do Furico, meu! É lá? É lá! Hein? É aqui mesmo! Pera aí, rapaz! Fica aqui, rapaz! Vem aqui pra me mostrar! Deixa eu ver aqui! O que foi? Chega aí, rapaz! Onde é que é o Beco do Furico? Onde é que é o Beco do Furico? O que é pra ali, pô? Onde é? Olha lá! Deixa eu me informar! Irmão, me diga uma coisa! Onde é que fica aqui? Acho que é Cidade do Saber! Cidade do Saber! Isso! Vou lhe mostrar! Agora, agora, agora! Agora? Tá indo pra lá, é? Não sei! Pera aí, pô! O que foi? É só informaçãozinha, irmão! O que foi? Pera aí, rapaz! Não vai me levar lá, você disse? Nada não, rapaz! Não vai me levar lá, é? O que foi? O que foi, rapaz? Não entendi nada agora! É vaca mecânica, velho! Sai daqui mesmo? Aqui, eu sei lá daqui, ó! Aonde? Direto aí! O que foi, rapaz? Opa! Direto aí, meu querido! Direto, direto! Aonde? Chega aí, rapaz! Onde? Você descendo ali! Aqui, pegando aqui direitinho aqui, é? Qual foi, Chuchu? O que foi? Se abraçando assim, estranho! Pedindo só uma informação carinhosa! Obrigado! Aonde é que pega aqui? Você vai direto aqui! E aonde? Quem foi, rapaz? O que foi? Não pode dar uma informação, não é? Não tô dentro! Não! Você não quer me explicar direito? É só pegar ali! Vou pra lá! Aonde? Ó, pega aqui! Você vai pra lá, é? É! Então posso ir com você? Se abraçar... Por quê? Oxi! Pegadinha, velho! Bata aqui! Tá ligado! Olha ali, gravando ali, ó! É de boa! Pode postar lá? Na brincadeira? Valeu! Tamo junto! Tá certo, meu irmão! Vai deixar o outro homem bicalizando o cara! Ei, meu irmão! Informação é uma coisa agora! Ficalizando o cabelo do cara, mano! É de boa a brincadeira, mano? Pode postar lá? Pode postar? Pode! Pode postar? Pode postar? É de boa a brincadeira ali? Pode postar? Pode postar? Valeu, tamo junto! Quem que gosta, velho? O cara balizando o cara! É de boa a brincadeira ali? É de boa a brincadeira? Não, tá de boa! Pode postar lá? Pode postar! Valeu, tamo junto! Valeu, tamo junto!